Fala pessoal, tudo bom? Biólogo Tomás Giroto aqui na área pra perguntar pra você. Você gosta de política? Pois é, eu tenho uma notícia pra você. Se você não gosta de política, é bom você começar pelo menos a aprender a aceitar. Porque sem a política nós não conseguimos mudar nada, nem mesmo na área dos animais. É por isso que hoje eu recebo aqui a Amanda Vitorazo, que é a candidata que representa a causa animal e respeita o seu dinheiro. Na candidatura dela e de todo o pessoal do Patriota 51, não tem dinheiro público. Não é só falar em nova política, é dar o exemplo, né, Amanda? É ação, né? Eu acho que não adianta falar de nova política, não adianta falar de políticas públicas. E agora tá usando aí fundo eleitoral pra fazer campanha, o Brasil tá gastando mais de 2 bilhões com câmbio de política, isso é absurdo. Então a gente dá em exemplo, a nossa campanha não tem dinheiro público. Como você falou, obrigada, sou protetora dos animais há mais de 8 anos. Pouco mais da área de cão e gato, entendo mais, mas eu acho que a gente tem que defender e fazer políticas públicas pra todos os animais, contra tráfico de animais, tem que ser tudo certinho. Políticas públicas pra animal também impacta o ser humano, então assim, não adianta só falar de, ah, é animal. Não, políticas públicas pra animais é também, ser humano é economia, é economia de gastos, e é também respeito ao meio ambiente e aos animais. Então, essa falta de animais, ela tem que estar, sim, na prerrogativa dos vereadores e do majoritário. O Arthur, né, o nosso candidato a prefeito, ele vai ter uma secretaria do bem-estar animal. Pela primeira vez em São Paulo, gente. Pioneiro isso, porque ele entende o respeito que a gente tem que ter com os animais, tá bom? Então, obrigada aqui, adorei conhecer a sua galera. Que bacana, entre nas redes sociais da Amanda pra ver como foi o encontro dela com os meus outros animais, não foi só com a cobra, não. E confira as propostas, tem uma proposta dela maravilhosa de microchipar os animais pra que a gente erradique, né, essa questão de abandono, animais soltos por aí, que acabam sendo um problema pra sociedade, como você vê. E consiga punir as pessoas que abandonam, né, a gente tem que devolver pra pessoa a culpa dela de abandonar, assim. Quando a pessoa abandona o animal, ela é responsável daquele animal e ela deve pagar. Então, a gente defende a microchipagem de cães e gatos, pra que quando a gente encontra o animal, a gente chegue ao tutor e consiga punir esse tutor. Além de programas de castração e uma série de políticas públicas aí pra animais, convido você a conhecer as minhas páginas, que eu tenho aí todas as propostas, não só da causa animal, mas todas as outras propostas pra cidade de São Paulo. E eu agradeço muito, foi muito legal, muito divertido esse Mickey aqui, eu tô me divertindo com ele, obrigada pela aula, né, de um biólogo tão entendido aqui de todos os animais. Foi uma grande honra, obrigadão, viu? É isso aí, Amanda. Então, no dia das eleições, Amanda Vitorado. 51.500. E Arthur, do Val 51, pra prefeito, nós vamos mudar São Paulo com a nova política. É isso aí. Obrigada. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri